É óbvio que eu tenho 37 anos de formado e ao longo desse tempo, muitas vezes eu tive que apanhar muito para descobrir o porquê desse tipo de problema. E depois comecei a estudar oclusão e observar a importância das guias, ao menos nos caninos, já que você não está conseguindo, ou o paciente não quer, ou o paciente não tem condições de você poder devolver a guia nos incisivos centrais. Então, pelo menos, façam em pacientes, por exemplo, que são pacientes adultos, já na faixa dos seus 38 anos, o dente está rígido, eu ponho gel laranja, aquele gel, o Kondak laranja, como se fosse para uma aplicação numa superfície de porcelana. Por quê? Para me dar mais retentividade naquela restauração que eu apenas vou colar, sem nenhuma cavidade. Inclusive, eu controlo bem a salivação do paciente, colocando algodão, fazendo um isolamento relativo, e quando eu acabei de esculpir mais ou menos a face palatina, eu peço para o paciente, faça um pequeno isolamento no dente inferior e peço para o paciente, feche a boca. O paciente fechou a boca. Eu, pelo menos, peço para que ele, com a boca fechada, eu acabo de esculpir aquilo que eu quero no canino superior. Depois, ele abre a boca e eu acabo recortando com o meu instrumento todo o excesso e polimerizo. No momento que você polimerizar, o paciente vai falar para você, doutor, quando eu bato os meus dentes, esse canino ficou alto. O que você faz? Pede sempre para ele fechar na mesma posição, mordendo lá atrás, porque senão a tendência dele vai querer jogar a mandíbula para frente. Fala, morde lá atrás. E comece a colocar o carbono e ajustar aquele, aquela resina. Até um dado momento que você, com um papel carbono do tipo acufilme, e não serve outro, se você não tem, manda comprar ou compre, porque ele é fundamental nessa hora. Nessa hora, eu vou colocar o papel acufilme e vou pedir para o paciente morder lá atrás, ou fazer a sua oclusão. Quando ele morde lá atrás, eu só estou, observe uma coisa, não estou falando de relação cêntrica nem nada, estou falando de oclusão habitual, num simples tratamento dentário. Eu vou pôr o papel carbono do tipo acufilme e vou pedir para ele fechar. Quando ele fechar a boca, tanto de um canino quanto no outro, eu vou pedir para ele fechar. E esse acufilme tem que sair suavemente, apenas sendo riscado no papel carbono, o risco da relação dos caninos, mas não pode ficar preso.